Terça-feira, dia 12, a segunda vara de justiça manda prender um homem de 31 anos pelo crime que respondia em liberdade. Quarta-feira, dia 13, 24 horas depois da justiça expedir o mandado de prisão, o homem de 31 anos, sem saber de nada, liga o som no último volume e os vizinhos acionam a PM. Aí você já sabe. Alfredo Neto, mais um barraco. No final da noite de ontem, um homem de 31 anos que estaria curtindo uma música e incomodando os vizinhos, precisou conversar com a polícia militar após a rádio-patrulha ser chamada para comparecer na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim das Oliveiras. Por lá, os vizinhos estavam incomodados com o som do rapaz, que estava ali por volta de 23h45 às alturas. Aí, durante essa conversa com os policiais, o rapaz decidiu abaixar o volume. Mas, como é de praxe da polícia militar fazer o registro do atendimento, foi pedido o documento desse homem. Durante a checagem para fazer o registro, os policiais descobriram que o homem estava com o mandado de prisão em aberto. O mandado de prisão que foi expedido 24 horas antes dele ligar o som e incomodar os vizinhos que chamaram a polícia. Infelizmente, esse rapaz foi levado para a DEPAC, onde ele foi autuado por perturbação da tranquilidade e foi entregue para a justiça para ser cumprido a ordem judicial de prisão para que o mesmo responda em regime fechado a um crime que ele teria cometido há um ano atrás no distrito de Jupiá, a qual ele estava respondendo em liberdade. Agora, por conta do som alto, a polícia militar que foi à casa dele acabou cumprindo esse mandato que teria se despedido há 24 horas atrás. Esse homem de 31 anos segue no presídio de segurança média.